O Julgamento dos Justos O Julgamento dos Justos é uma aventura ambientada no cenário de Forgotten Realms. Autor da aventura, Ritielli Lopes de Souza Diferentes raças transitam pelas ruas da grande cidade de Waterdeep. Essa diversidade é o esperado de uma cidade tão grande quanto essa metrópole de Abertoril. Nessas ruas, cresceu o pequeno gnomo Mulark-Carlot. Entre a variedade de aventureiros que passam pelas tavernas, Mulark treinou suas habilidades de fazer pequenos roubos. Quando já era capaz de se esconder e roubar sem ser pego, o gnomo foi convidado a fazer parte de uma pequena guilda de ladrões remanescentes em Waterdeep. Nos últimos tempos, a guarda da cidade conseguiu, através de um grande esforço, praticamente eliminar todas as guildas que tentavam montar seus covis pela Cidade dos Esplendores, a Grande Coroa do Norte. A guilda que conseguiu manter um pequeno grupo ativo na cidade é chefiada hoje por um tifling experiente e antigo, conhecido como Tiristóteles. Uma misteriosa criatura que acolhe carinhosamente órfãos da cidade e os treinam para serem seus asseclas. Mulark um dia já foi um desses pequenos acólitos de Tiristóteles. Hoje, ele já se aproxima de um cargo de maior confiança do tifling manipulador. Foi assim que Mulark recebeu a missão de procurar por algum aventureiro que pudesse auxiliá-lo a chegar até a pequena cidade de Hedlart, pois lá, recentemente, tem havido repentinos interesses de diversos pontos de abertorio, por aventureiros explorarem a cidade atrás de tesouros valiosos. Com esse intuito, Mulark, andando pelas ruas de Waterdeep, consegue avistar um anão. Este anão era Úfiga, que arrumava uma costumeira briga com alguns meliantes da cidade. Úfiga é um anão nascido nas montanhas do norte, e desde que se sentiu apto a batalhar, desceu das montanhas e se instalou em Waterdeep, para assim conseguir, em alguma aventura, alguns trocados. Sob a promessa de um bom pagamento, Úfiga não pestanejou ao ser convidado por Mulark para visitar a cidade de Hedlart. Afinal, o que o altivo gnomo precisava era de um bom guarda-costas. Calantir sempre foi um elfo diferente de seus comuns. Sempre possuía uma sede maior pelo conhecimento, e principalmente pelos livros obscuros do arcanismo. Ele começou a estudar magia muito cedo, devido à conexão com seus pais, também magos. Em uma fatídica expedição, os pais de Calantir foram sumariamente executados por trolls que cercaram suas carroças. Em um ataque surpresa, praticamente não houve tempo de revidar com magias. Um amigo da família, um nobre mago da escola da necromancia, Sementarium, adotou e treinou o Calantir. Com seus conhecimentos mortuários, ele apenas ressaltou a personalidade excêntrica e egoísta de seu pupilo. Sabendo disso, Sementarium enviou, com o mesmo intuito de Tiristóteles até Hedlart, investigar o estranho interesse pelaquela região. Sabendo do caminho ser uma estrada meio complicada, Calantir ouviu um gnomo e um anão conversando para onde estariam indo, e logo viu a oportunidade de se fortificar nas habilidades combativas daquele anão para chegar em segurança até seu destino. Fizeram uma viagem tranquila até o anoitecer, e logo arrumaram um local na beira da estrada para acampar. Durante a noite, sorrateiros koboldes começaram a espreitar o acampamento. Se o grupo possuía poucas posses, os koboldes tinham ainda menos, e estavam sempre dispostos a atacar viajantes. A batalha se iniciou, e os pequenos ladinos dracônicos não foram pários por aqueles raios flamejantes disparados por Calantir, o que eliminou a maioria deles. Ao amanhecer, continuaram sua viagem e chegaram à cidade de Hedlart. Esse vilarejo, agrícola, abriga muitos viajantes e tem em seus plantios sua principal fonte de renda. Ao procurar por onde se hospedar na cidade, os aventureiros acabaram ouvindo alguns boatos de que estranhas mortes estavam acontecendo pelas ruas da cidade. Hedlart estava em luto, pois seus cidadãos estavam morrendo de alguma doença inexplicável que abatia pessoas saudáveis e pior, e em alguns dias, algumas delas voltavam a caminhar e atacar os seus habitantes. Foram apresentados a Alistair, o gestor da cidade. Um homem já por volta de seus 65 anos, de cabelos longos grisalhos, estatura média e pomposamente bem arrumado, apoiado em uma luxuosa bengala de madeira. Calantir, Mulark e Ufigar resolveram descansar aquele fim de tarde, pois durante a noite, um ritual de passagem aconteceria para o último habitante abatido pela doença. Rincan, um homem que completava 26 anos e estava iniciando uma vida de trabalho com o braço direito de Alistair, sucumbiu dia antes à chegada dos aventureiros. Foi abatido repentinamente pela ministeriosa doença. Seu velório seria naquela noite e seu enterro ao raiar do sol. Para o rito de passagem, Alistair pediu a clérigos de tempos, ao qual a cidade é devota, que enviassem um clérigo que pudesse encaminhar a alma do jovem, para que o mesmo pudesse descansar em paz definitivamente. O clérigo selecionado para essa ocasião foi Raj Oloikad, um draconato, descendente de algum dragão negro e seguidor ávido de tempos. Raj também chegara na cidade neste mesmo dia e, ao passar pelo grupo dos aventureiros na porta da hospedaria, acabou se apresentando e fazendo as formalidades, principalmente com Mulark, o gnome. Ao entender que estariam velando um corpo que possivelmente poderia se levantar em meio à multidão, os aventureiros resolveram acompanhar o rito durante toda a noite. Em meio a tudo isso, já repousando naquela mesma hospedaria, estava Kriegsgaard, um Tifling dominador de artes arcanas naturais, que também se interessara por Hedlart diante da possibilidade de conseguir novos conhecimentos e riquezas. Logo que viu aquelas diferentes figuras na entrada da hospedaria, Kriegsgaard foi se aproximando daquele anão, do gnome e do draconato. O elfo Kalantir, no dia que chegou a Hedlart, se infurnou em seu quarto e pouco foi visto pelos companheiros de viagem. Para Hedlart, enterrar um dos seus, ainda mais em um tempo onde muitos estão morrendo, é um rito doloroso e realmente fúnebre. Todo o vilarejo parou naquela noite para poder carregar pela via principal da cidade o pesado caixão de Rinca. Apesar da chuva que não afrouxava há dias, uma grande procissão chegou até ao templo da cidade na ponta sul da avenida. Dentre todos eles estavam Kriegsgaard, Ulfgaard e Mullark. Raj conduziu toda a cerimônia. No meio da noite, os aventureiros resolveram se recolher um pouco na hospedaria para um breve descanso. Descanso esse que foi abruptamente interrompido por diversos gritos vindos da rua. Ao sair da hospedaria, o dia já quase amanhecia quando diversas pessoas saíam correndo de dentro do templo aos berros de que Rinca realmente havia se levantado. Ao entrar no templo, os aventureiros avistaram uma trilha de pegadas ensanguentadas e no hall de entrada jazia uma velha senhora partida ao meio, com vísceras espalhadas pelo chão de todo o templo. Era Liambra, mãe de Rinca, com quem Ulfgaard havia passado grande parte da noite do velório conversando. Mais para o interior do templo, no salão principal, pequenas figuras corriam através dos bancos. Criaturas que mediam cerca de 30 centímetros de altura, olhos grandes, brilhantes, aparência esquelética e unhas longas e afiadas, lembrando pequenos bebês magros e cabeçudos, muito ágeis para serem focados pela visão. Próximo ao caixão, agora vazio, uma criatura que um dia foi um homem rastejava e gemia em volta do altar. O ambiente lúgubre auxiliava a estranheza na forma a qual as sombras se projetavam com o balançar daquelas tochas, e as pequenas criaturas se moviam rapidamente por entre os bancos do salão. Para melhorar a visão de todo o ambiente, Kriegsgaard ergueu suas mãos e, silibando algumas palavras arcanas, fez surgir alguns globos luminosos que conseguiram tornar claro todo o salão sagrado. Ao acender dessas luzes, duas pequenas criaturas pularam para cima do altar. Suas cabeças, disformes e muito maiores proporcionalmente a seus corpos, possuíam dois olhos muito grandes e esbranquiçados, que focavam agora para os aventureiros como animais à espreita. Mais uma dessas criaturas se posicionou escondido atrás do mesmo grande altar feito de uma única rocha esculpida, e sabe-se lá quantas mais haviam ali. Ao ver as criaturas se agitando, Kriegsgaard foi o primeiro a agir e, puxando alguns componentes mágicos de suas vestes, apontou seu dedo na direção da criatura mais próxima a ele e gritou Raio de Fogo! Pequenos estalos criptantes surgiram em seu dedo e formaram um fino raio iluminado e incandescente na direção da criatura, que explodiu em uma pequena chama ao chocar-se com ela. Apesar de machucada e assustada, a criatura não demonstrou ceder ao fogo. Úfiga, ao ver seu companheiro conjurar seu ataque, já partiu imediatamente para cima dos monstros brandindo seu machado, enquanto Raj, o clérigo, ergue seu símbolo sagrado em direção às criaturas e inicia uma breve oração que faz suas mãos brilharem em um tom entre prata e dourado. Uma chama sagrada começa a envolver a criatura que for atingida pelo feiticeiro anteriormente. Já machucada, ela não aguenta a forma daquelas chamas e tem sua carne dizimada pelo poder sagrado do clérigo. Somente um monte de ossos e poeiras caem pelo altar. Uma nova criatura dessas, repentinamente de trás do altar, corre hábilmente na direção de Úfiga. O embate entre os dois é inevitável e a pequena criatura leva vantagem em sua agilidade e tenta cravar suas grandes unhas na perna do anão, sem sucesso. Incentivados pela criatura que tomou o partido, as outras tentam também chegar até o pequeno bárbaro, que consegue se esquivar de seus ataques. Enquanto o combate se projeta violentamente ao fundo do salão a passos lentos, uma outra criatura começa a caminhar lentamente em direção aos aventureiros. É Rinca, com sua aparência mortuária e sem consciência de seus atos. O morto vivo agora só avança por sua sede de sangue e o cheiro de carne apodrecida toma todo o lugar. Mulark, o gnomo, furtivamente, se posiciona ao fundo do salão, entre os bancos revirados e começa a disparar suas flechas contra as criaturas profanas. O combate se intensifica e Ufgar, ao levar o primeiro arranhão das pequenas criaturas, sente seus músculos começando a reagir de forma estranha, como se estivesse sendo invadido por um estranho veneno paralisante. Seus movimentos estão mais lentos. Mulark consegue abater mais um pequeno monstro com suas flechas. Krigsgard continua conjurando suas magias e as lançando até seus inimigos, porém, alguns deles, apesar de serem afligidos de diversas formas, voltam a se levantar e continuam sempre atacando. Quando Ufgar consegue matar mais um, partindo seu crânio ao meio com seu machado, consegue ver que após caírem, essas pequenas criaturas possuem uma serpente viva rodando por dentro de seus organismos, que logo morreu após seu hospedeiro tombar. Essa capacidade de se levantar após inúmeros danos sofridos começa a preocupar o grupo, que começa a se esgotar de seus recursos e as criaturas mesmo cortadas, cravadas de flechas e queimadas continuam a se erguer. Após um esforço gigantesco, Raj é atingido pelo zumbi e tomba na batalha perdendo sua consciência. enquanto a luta se aproxima de um final trágico, Raj abre seus olhos e se vê em outro local. Ele acorda deitado em um campo de batalha, lotado de corpos. Ele ouve um casco de cavalo se aproximando e em sua frente surge um gigantesco cavalo de batalha armadurado, montando este cavalo um guerreiro exibindo em seu peito o símbolo de uma grande espada diante de um escudo vermelho-sangue. Um elmo que cobria todo o seu rosto e com uma poderosa pluma vermelha pendendo de sua cabeça ecoa uma voz que ressoa na frente de Raj. Jovem criador, ainda não é o homem de descansar-lhe dos mortos. Sua guerra está por viver. Eu faço o seu morro. E levantando um grande martelo de guerra o golpe faz Raj acordar novamente dentro da igreja. Caído no chão ao lado do zumbi outrora seu algoz. Nesse instante Mullark vendo o último dos pequenos aterrorizadores ainda se movendo dispara uma certeira flecha em sua direção atravessando-lhe o peito que cai morto de uma vez por todas ao chão. Ficando agora somente o silêncio e o cheiro da morte pairando os salões do templo. Krigsgart ao analisar os corpos reconhece o ritual arcano utilizado para transformar cadáveres de crianças e bebês em perigosos zumbis venenosos que assumem uma relação simbiótica com as serpentes que passam a habitá-los. Ao dar seus passos em direção à rua os primeiros raios de sol invadem um ambiente lúgubre e na escadaria é possível avistar pessoas vindo em sua direção junto a elas alguns guardas e Alistair o prefeito da cidade. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.